Eu estou agora numa torre digital aqui de Doha. E essa torre, estou num restaurante, no 47 andares. E esse restaurante aqui, ele é um restaurante giratório. E é lindo, maravilhoso esse lugar. Muito bom. E fomos recepcionados por um rapaz que foi muito solícito, nos ajudou, uma educação, uma gentileza fora do comum. Pessoal, olha que coisa. É o pôr do sol. Está vendo? Olha. E a cidade está aqui. E a cidade... Olha aí. Então, se a gente quiser fazer um jantar romântico, a gente senta aqui. Não sei quanto é, mas olha aí a cidade. Espetacular, né, Celene? Muito lindo. Ou seja, a nossa torre digital poderia ser desse jeito, né? Querida. Please. Please. Essa torre. Olha aí, pessoal. Fantástico, né? Aqui você tem... Olha lá. Aqui tem um estádio. Um estádio. Ainda está fazendo. Aqui vai ter um jantar romântico. Já está preparado. Espetacular, né? Olha ali, olha. Olha o estádio. Aquele estádio. Espetacular, né, gente? Eles já estão arrumando o... Talvez para o outro jantar. Olha aí, pessoal. Gente. Fantástico. Espetacular. Tchau. Tchau.